Fala galera, eu sou o Carlito Neto do canal O Historiador e hoje eu tô aqui pra falar sobre duas coisas. Primeira coisa é a gente pôr fim nesse negócio do nazismo de esquerda, inclusive vou desafiar aqui um abençoado de novo pra um debate. E a segunda coisa é como vocês podem estudar conteúdos para poder começar a desconstruir essas informações falsas que vocês encontram na internet e como fazer isso de graça com certificado e tudo ou pagando pouco, né, pra quem quiser pagar. Lembrando que eu não vou ganhar R$1 pra divulgar o site que eu vou estar divulgando aqui hoje, tanto que eu não vou deixar nem link na descrição. Vocês podem procurar direto no Google que vocês vão ver o que eu tô falando. Bom galera, antes de começar esse vídeo eu queria pedir pra que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações porque aqui a gente tem vídeo todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando pra ajudar a manter o canal. Quando eu falo pra vocês que é importante estudar, muita gente não entende, né, o Nando Moura, por exemplo, ele lê basicamente lá o guia politicamente correto da história do Brasil, da história do mundo, da história da América Latina, da história da política, enfim, todos os guias politicamente corretos que vocês podem estar encontrando aí e ele acha que por conta disso ele é expert em todos os temas. Vocês estão vendo esse livro aqui, ó, né, esse livro aqui tem cerca de, deixa eu te dizer exatamente quantas páginas desse livro tem. Esse livro tem cerca de 466 páginas, pra ser específico, não sei se vai dar pra pegar aí, mas tem 466 páginas. Esse livro aqui é um livro que fala sobre a época colonial e esse é o volume 2, que fala da administração, economia e sociedade. Eu comecei a ler o livro 1 e tô aqui com o livro 2 pra mostrar pra vocês. Quando a gente fala, por exemplo, do Brasil Colônia, o outro livro, o livro 1, que eu não sei se tá na minha mochila ali, mas depois eu mostro pra vocês, ele é da mesma grossura. Então imagina o tanto de conteúdo aqui só sobre o Brasil Colônia. E o Nando Moura, por exemplo, pega lá o guia politicamente correto da história do Brasil e fala que o Zumbi dos Palmares tinha escravos, né, ou que ele não era bonzinho, ou que ele não deveria ser uma figura importante entre os negros, enfim. E a gente vê, por exemplo, que o Nando Moura não tem domínio pra falar sobre o que ele fala. Por exemplo, eu já fiz um vídeo aqui refutando o Nando Moura com esse livro aqui apenas, né, o Maykamp. Inclusive recomendo a vocês aí que querem saber que o nazismo não é de esquerda, leia esse livro. Esse livro foi escrito pelo próprio Hitler e diferente do que o Nando Moura fala e outros falam, que ele utiliza apenas alusões nesse livro a marxismo, não, ele fala marxismo, comunismo, socialismo, esquerda, certo? Ele utiliza todos esses termos e vocês podem ler esse livro aqui, certo? Vocês podem encontrar na internet aí, vocês podem, sei lá, comprar alguma biblioteca virtual, pode comprar algum sebo, eu não sei. Mas leiam esse livro, por exemplo, que vocês vão saber que o nazismo não é de esquerda. É simples assim, o Nando Moura é tão incoerente que ele utiliza basicamente uma comprovação pra dizer que o nazismo é de esquerda, que são as semelhanças que existiam entre Stalin e Hitler. Que eles eram semelhantes, isso é inquestionável. Porém, um era da extrema esquerda, como era o caso do Stalin, e o outro era da extrema direita, como é o caso do Hitler, por exemplo. Só que o interessante disso tudo é que a gente nunca tentou empurrar Stalin pra direita por conta do que ele fez na União Soviética. Porque historicamente falando, a gente não pode fazer um revisionismo histórico baseado em achismos ou curiosidades e em lações sem comprovação científica nenhuma. O Nando Moura não consegue entender, por exemplo, a alusão de que o nazismo e o comunismo eram duas faces da mesma moeda, exatamente. Regimes totalitários, só que um de extrema direita e o outro embaixo de extrema esquerda. Os dois regimes eram totalitários, porém os regimes eram de lados diferentes, um da direita e o outro da esquerda. Outro argumento, por exemplo, que o Nando Moura e os seguidores dele utilizam pra validar a ideia de que o nazismo é de esquerda é o tratado germano-soviético chamado de Hubertov-Molotov, ou Molotov-Hubertov, como vocês quiserem, que era um tratado de não agressão que a Alemanha assinou com a União Soviética porque a Alemanha queria basicamente atacar o Ocidente Europeu sem se preocupar com a invasão da União Soviética nas suas costas, digamos assim. Inclusive, se vocês verem aí na internet, vocês vão encontrar várias charges como essa aí, mostrando que apesar desse tratado germano-soviético ter sido feito entre Stalin e Hitler, um não confiava no outro. Tanto que se vocês estudarem um pouco mais e não seguirem apenas o que o Nando Moura recomenda, vocês vão ver que o Hitler, depois que ele conseguiu supostamente estabilizar suas invasões no Ocidente, ele mudou o seu foco pra União Soviética, inclusive determinou que uma operação chamada Barbarossa fosse iniciada, onde a União Soviética foi invadida. Vocês já sabem que o resultado foi extremamente desastroso porque o Stalin era um bom estrategista também, promoveu a política da terra arrasada, jogou venenos em alguns rios, enfim. Hitler se ferrou, né? Inclusive, vocês podem até encontrar alguns filmes na internet falando sobre a Batalha de Stalingrado, onde vocês vão entender, por exemplo, como se deu essa derrota do exército alemão, especialmente na região de Stalingrado. Tem um filme, se não me engano, tem um filme chamado Stalingrado, e tem outro filme, se não me engano, chamado Círculo de Fogo, que mostra um pouco sobre essa questão da Batalha de Stalingrado, não lembro se o nome é Círculo de Fogo, mas vocês podem assistir. Então, isso é uma das comprovações, por exemplo, que Stalin e Hitler não eram brothers, só que Nando Moura utiliza basicamente o tratado germânico-soviético pra comprovar essa relação de amizade, ou utiliza as semelhanças entre os líderes totalitários, né, entre aspas, pra justificar que o nazismo e o comunismo eram de extrema esquerda, quando na verdade não, eram regimes de extremos, mas um da direita e o outro da esquerda. Se você estudar, você vai entender isso. Só que o Nando Moura faz você acreditar que essa história é falsa, né, que o nazismo realmente é de esquerda, porque é muito mais fácil a gente querer desconstruir uma história, né, baseada em lações, porque o imaginário acha isso muito mais interessante do que seguir estudos acadêmicos. Porque, como eu disse pra vocês, ó, só sobre a história do Brasil colônia, ó a largura do livro que eu tô lendo aqui, ó, só sobre a história do Brasil colônia, isso porque eu tô voltando a fazer uma graduação, né, uma pós-graduação, melhor dizendo, na área de história do Brasil colônia e cultura afro-brasileira, se não me engano, esse é o título oficial da pós-graduação, e já comecei as minhas leituras aqui pra chegar lá já afiado. E ele acha que, por exemplo, lê Guia Politicamente Corrente na História do Brasil, ou então aqueles livros que ele recomenda, livro negro do comunismo, né, mas não recomenda, por exemplo, livro negro do capitalismo, e isso serve como comprovação pra validar as coisas que ele disse, né. Queria pedir pra que vocês seguissem o conteúdo técnico, pesquisassem na internet as coisas que eu falo, eu não sou o dono da verdade, eu tô aqui pra apresentar dúvidas, pra apresentar críticas, porque eu não sou o dono da verdade, eu tô aqui pra debater com vocês. Eu queria pedir pra que vocês lessem esse livro aqui, que é o livro do Hitler ou Meikampf, onde vocês poderão ter a visão do próprio Hitler sobre o que era o movimento nazista, sobre o porquê do nome do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, sobre o porquê da escolha do vermelho como co-oficial do partido nazista, né, e vocês precisam fazer essa leitura, porque é pra vocês desconstruírem os pensamentos levantados por pessoas que dizem que o nazismo é de esquerda. Eu não vou ficar tacando o Nando Moura, esse não é meu objetivo, esse vídeo aqui é basicamente pra tentar provar, né, de forma bem simples, como eu tentei provar aqui, apenas com a Operação Barbarossa, e com esse livro aqui, que é o Meikampf, que o nazismo não é de esquerda. E pra você se vacinar cada vez mais, eu queria recomendar esse site, que vocês estão vendo aí na tela, né, que é um site chamado Lenny Kaffer, que é um site, inclusive, que eu utilizei muito durante o meu período da universidade pra fazer cursos extracurriculares, e nesse site aí vocês vão encontrar cursos na área de história, sobre o socialismo, sobre o comunismo, sobre, por exemplo, regimes nazistas, fascistas e comunistas, sobre como interpretar um documento histórico, tem conteúdo sobre política, sobre direito, alguns são gratuitos, e outros são pagos. inclusive, como vocês podem ver aí, é emitido, inclusive, certificado reconhecido pela ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância, pra as pessoas colocarem o curso nesse site aí, elas precisam mandar o diploma delas, comprovando que elas são aptas a fazer os cursos da área que elas estão divulgando aí, eu sei disso porque eu sou cadastrado nesse site também, pra oferecer curso, é através desse site, por exemplo, que eu vou oferecer meu curso de teoria de conspiração, e eu não vou deixar nenhum link na descrição, por quê? Porque eu não ganho nenhum real desse site, eu não tô sendo patrocinado por eles, eu só tô querendo mostrar pra vocês, que ao invés de vocês estarem gastando 500 reais em Masterclass, ou tá gastando mil reais em Mestres do Capitalismo, vocês podem encontrar na internet conteúdos muito bons, como é o caso desse site aí, por exemplo, Lenin Kaffer, totalmente gratuito, com emissão de certificado e tudo, se eu não me engano, você pode fazer um curso, um curso ou dois de graça por mês, quando eu comecei a fazer curso lá, uns sete anos atrás, não tinha limite, agora se eu não me engano, tem um limite de um curso ou é dois por mês, se eu não me engano, mas se você fizer um curso pago, parece que não tem limite, eu não sei dizer como é que é, porque tem muito tempo que eu não faço curso pago nesse site, mas eu recomendo que vocês façam aí, eu não ganho um real desse site, estou divulgando gratuitamente o site, como eu tô mostrando pra vocês aí na tela, não tem link na descrição do vídeo, pra não dizer que eu tô indicando o link, porque eu vou ganhar comissão nesse link, não tem link, é um site gratuito, e assim como tem, por exemplo, conteúdo de história, filosofia, sociologia, também tem na área de economia, então se você queria fazer o curso do Nando Moura, por exemplo, o Mestre do Capitalismo não tem dinheiro, então esse site pode oferecer pra vocês aí, alguns cursos básicos de educação financeira, sem gastar muito dinheiro, eu não tô ganhando nenhum real pra divulgar esse site, como eu tô dizendo, eu tô divulgando porque eu fiz e faço até hoje cursos nesse site aí, os cursos são muito bons, tem cursos que são só slides, tem cursos que são vídeos e slides, mas todos tem alguma atividade pra vocês fazerem de fixação, tem um tempo pra vocês executarem a atividade, alguns cursos tem carga horária de 10 horas, 20 horas, 30 horas, enfim, eu recomendo que vocês façam nesse site, o que eu recomendo outros sites? Bom, eu já fiz em outros sites, que eu não vou indicar aqui pra vocês, que são bons também, quanto esse aí, que tem cursos gratuitos, só que na hora de emitir o certificado, ou você tem de pagar pro certificado ser enviado pra sua casa, ou você tem de pagar pro certificado ser enviado pro seu e-mail, ou você tem de fazer algum curso pago pra conseguir imprimir o certificado, e nesse site que eu tô recomendando, o Lene Café, você não precisa pagar pra emitir o certificado, você só precisa pagar se você quiser receber o certificado em casa, mas pra você receber o certificado virtual aí, que você recebe em PDF, você não precisa pagar, então por isso que eu tô recomendando esse site aqui pra vocês, vai aí no Google, digita sim, Lene Café aí, que vocês vão encontrar, e vocês vão poder fazer curso aí gratuitamente, e eu queria inclusive que vocês comentassem aqui na descrição desse vídeo, o que é que vocês acharam desse site, né, e se vocês concordam a gente colocar o curso aí, porque como eu já tenho um cadastro nesse site aí, eu já ofereci outros cursos no passado nesse site, gratuitamente também, e eu gosto muito da maneira que esse site trabalha, e queria saber se vocês também gostam, e queria que vocês comentassem um pouco comigo aí sobre as experiências que vocês tiveram nesse site, né, pode me chamar lá no meu Instagram, no próprio Twitter, tá certo, e a gente vai continuar fazendo conteúdo aqui de forma técnica, pra poder desconstruir esses mitos aí, como por exemplo, o nazismo de esquerda, inclusive queria deixar aqui no final o convite pra debater com o Nando Moura, já que ele não aceitou o convite do Henry Bugalho, né, porque ele disse que não queria pagar pro Henry Bugalho vir aqui, não sei o que, então eu queria dizer pra você, Nando Moura, que eu tô no Brasil, né, eu coloquei só duas condições pra gente debater, que foi, ou você vir aqui para Caju debater aqui na universidade que eu estudei, ou eu vou pra São Paulo e você não precisa me bancar em nada, né, eu pego meu 13º aqui, compro minha passagem no cartão e vou pra São Paulo pra mostrar que você está errado quando você falar sobre o nazismo de esquerda, e agora eu quero ver se você vai correr também dessa, né, já que você correu do Henry porque ele tá na Europa, eu tô aqui no Brasil, já que você já mandou e-mail pra marcar lá a data no auditório que você fez o debate com o Isaías, é só você marcar que a gente tá lá no dia e hora marcada pra eu mostrar pra você que você é equivocado e que o nazismo não é de esquerda. Então se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, se você quiser fazer o curso de teoria de conspiração, manda um e-mail aqui, dizendo que vocês querem fazer o curso, quem já mandou, gente, não se preocupe, é porque eu não tô tendo tempo de responder todos os e-mails porque eu tô recebendo muito e-mail, eu trabalho em três escolas e um cursinho, é final de ano, é recuperação final, é fechamento de diário, eu tô muito corrido, mas por esses dias eu vou estar respondendo a todo mundo, as primeiras pessoas que mandaram o e-mail lá no começo do mês, eu já respondi e agora eu vou estar respondendo o restante das pessoas, tá bom? Como eu disse, se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos aí porque eu já fui! Fui!